A feira da semana tem pesado no bolso do brasileiro. Ih, estava conversando isso aqui, hein, Lamane? Alguns alimentos que compõem o cardápio estão com os preços nas alturas. Como é o caso da laranja e do limão. É, menino, comprei o limão ontem, vou te contar um negócio, tá? Deixei meu couro lá. Reportagem aí, balança! Incluir a vitamina C no cardápio tem se tornado mais amargo. Um levantamento dos Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostrou que o preço da laranja continua em alta. A maior seca da história tem impactado no preço. Em contrapartida, o limão, que em setembro apresentou alta de 30,41%, nesta semana teve uma ligeira queda. Primeiro, essa falta de água, esse calor intenso, que está um absurdo, né? Tem hora que chove, mas o calor volta imediatamente. Então, mais essa falta de água, sempre ela vai atrapalhar o cítrus, que é a laranja e o limão. O limão chegou a ser vendido a menos de 50 reais. A laranja girou em torno de 50 a 60 reais. Para hoje, está aí perto de 100 reais qualquer um dos dois. Agora, tem uma praga na laranja aí que chama greening, que para você combater ela, você tem que gastar, você tem que combater ela. E a mesma coisa é nas outras roças. Para se produzir, está ficando muito caro. Despesa é caro, logística é caro. Aí o produtor, às vezes, ele não sabe fazer essa conta e repassar para o consumidor. Aí o produtor tem uma vida difícil para dar, não consegue ganhar dinheiro e está trabalhando todo mundo apertado. Uma pesquisa do IBGE mostrou uma variação nos preços das frutas cítricas. A laranja-pera vem apresentando uma alta constante desde o final do ano passado. Nas ruas, tem gente que estava acostumada a dar um toque de limão na salada, mas que agora busca outras alternativas. Substituir outra coisa, uma manga. Eu uso acerola, que eu tenho em casa, né? Tem a manga, tem a acerola, que eu produzo muito, que dá para fazer sucos excelentes, sucos saborosos e ricos em vitamina C e outros nutrientes, principalmente a manga, né? Também. Com o preço do limão e da laranja chegando a custar de 8 a 10 reais o quilo, o jeito é economizar e buscar alternativas para substituí-las. O abacaxi, que também estamos em alta com o abacaxi, sempre tem alternativa, é só buscar, só descobrir. Nesta loja no centro de Governador Valadares, Joel tem feito de tudo para driblar o preço final repassado aos consumidores. Nós temos tentado a equilibrar, mas é o valor do limão para que os clientes consigam comprar de acordo com um valor mais essencial e tentando equilibrar em outro produto, tirando no valor e colocando no outro produto para ficar mais equilibrado, para que os clientes consigam comprar um preço do limão, porque não tem como a gente jogar o preço real nas alturas para que os clientes compram, apesar que hoje é uma das essenciais, hoje é a laranja e o limão, né? É, mandar um beijo no coração do Fernando, grande irmão jornalista que apareceu ali na reportagem, né? Fernando é o rei desses negócios de chá, velho, mulher. Chá, negócio de suco, tudo dele é natural. É, é isso aí, é saúde. É, é saúde.